Música Hoje uma grande novidade para a saúde de Santos, mais precisamente para o SAMU da cidade de Santos. Nós começamos a operação de novas quatro motulâncias que vão ajudar muito para diminuir o tempo de atendimento no SAMU da cidade. Nós contamos com emendas parlamentares de quatro vereadores da cidade. Aqui o nosso agradecimento que dispensaram emendas parlamentares para que a gente possa adquirir essas motos e bem como todos os equipamentos. Agora a população vai contar com mais esse recurso que vai chegar 60% mais rápido até o aquaciente, podendo assim auxiliar no atendimento e alcançar lugares que a viatura grande não alcança. Então as motos são completas, com todos os equipamentos necessários. O pessoal chega, faz a estabilização dos pacientes e aí, claro, caso seja necessário, depois com a ambulância a gente faz a remoção para que a pessoa possa ter a continuidade do atendimento. Mas realmente uma grande notícia, uma grande novidade para que a gente possa fortalecer cada vez mais o SAMU da cidade de Santos. Música Música